Nós estamos aqui na obra da Conceição, eles estavam usando uma água ali de uma cisterna que a chuva encheu, mas já acabou. Olha quem tá indo lá na frente, eu vou ter que correr para acompanhar. E o Kekê também tá indo ali. Eles vão pegar a água aqui, o que é normal, aqui na minha cidade, alguns bairros têm déficit de abastecimento. Então a galera tem que se deslocar para alguns lugares para pegar água. Acontece muito também na região nordeste, tá bom? Não é só no nordeste, no norte do Brasil também. Demais regiões. Vou mostrar para vocês, porque eu achei muito plausível a atitude dela, gente. A atitude dela é maravilhosa. Não pediu para ninguém, não comunicou ninguém, só veio e fez. Ela tá interessada demais na casinha dela. Olha só. Foi bem cedo. Foi, né? Aí depois eu arrumei. Fui ali na vizinha e pediu só de lado. Aham. Isso é. Água da chuva. Ah, isso aqui é a água da chuva, hein? Não sei. Legal. Peraí, eu pude até a água da chuva. Foi? Legal. Até o Kekê tá aí, Kekê? Bate aqui. Aê! Contratei. Contratado. Tá a conta de levar? Quer ajuda, não? Vamos embora. Deixa a gente chegar aqui. Seu Carlos tá ali. A galera já vai poder ver um pouquinho do baldrame da casa da Conceição também. E onde é que ela vai jogar essa água dela? O Gil acabou de chegar aqui por aqui, mas tá perdido. Ah, essa caixa lá dá pra casa, né? Pronto. E aí, vamos lá. povo, até o próximo vídeo, se Deus quiser muito obrigado, um abraço para todas as mulheres que trabalham nesse ramo da construção e para todas as mulheres guerreiras, acho que ser mulher já é ser guerreira, tá bom? Um abraço para todo mundo com Deus, tchau, tchau!